Nós estamos no segundo bloco do Educação Histórias que Ensinam. Kika, seu livro. Livro. Livro? Olha, boa, boa. Da Lígia Bunjunga. Fala da paixão dela pelos livros. Nossa, foi lindo, porque esse livro eu encontrei em 2007. E ela fala do amor que ela tem pelos livros, de como que o livro, um livro vira um caso de romance. Quantos romances ela já teve com o Fernando Pessoa, muitos casos de amor. Maria Rádio, hein? Com o Pedro Lobato, se ela teve relações sérias com ele. E o Fernando Pessoa não era muito de ter relacionamento, não. Se ela conseguiu, cara. Olha, ela conseguiu, se apaixonou por ele. Um monte de gente consegue e ele não sabe que está tendo, né? Não, ele não sabe que ela está se relacionando com ele, mas ela sabe que ela está se relacionando com ele. O bom que é um amor livre, né? E esse livro é muito bonito porque ela fala das relações que ela tem com o livro, né? Como o livro é vida, né? Tem uma parte aqui que eu escolhi para ler que eu acho muito bonita. Ela diz que o livro é um encontro comigo. É um encontro dela com ela mesma. A gente bota as experiências fortes de lado, mas elas ficam acontecidas dentro da gente. E os fragmentos delas formam um novo desenho. Lá no fundo do nosso calendoscópio. Um calendoscópio que o tempo vai virando. Só que o nosso calendoscópio, as imagens viradas, mesmo parecendo que nunca mais voltarão, acabam aparecendo de novo. Porque a gente nunca deixa de ser cada desenho que os criou, né? Então, ela fala desse lugar, dessas experiências que estão dentro de nós, né? Que a vida, todas as nossas experiências são como no calendoscópio. E o tempo vai girando, né? E as imagens vão se formando ao fundo. Horas a gente vê aquela imagem, acha que nunca mais vai ver aquela imagem, aquela imagem e, de repente, aparece de novo. E todas aquelas imagens são as imagens das nossas próprias experiências, né? E eu me identifiquei muito, assim, com esse livro. Que ela também teve uma relação com o Rainer Maria Hilke. E eu também tive uma relação com o Rainer. No Cartas ao Jovem Poeta. Que é onde ela fala dessa... O Rainer, ele fala sobre a solidão, né? Do encontrar na poesia, na solidão, lá no fundo, do âmago, da solidão. Aquilo que se deseja ser dito. Do que se deseja falar para o mundo. Do que se deseja criar em poesia. E ela, uma parte aqui, ela fala, assim... E aí ela conta que o Rainer que ela tinha... É tipo o Rainer que eu tenho também, que está emprestado. Até emprestei ele para uma amiga. Consegui emprestar. Consegui o olhar, amor, despegar. É, mas eu ainda estou com saudade dele. E aí ela falou que ela andava tanto com aquele livro. Ela riscava, porque eu também risco nos livros. Ela... A capa já tinha rasgado. E de repente ela estava com o namorado na frente do mar. E o livro se afogou. O livro caiu. E ela foi ficando desesperada. O livro foi afundando. E ela foi ficando desesperada porque o Rainer estava morrendo afogado. Olha que coisa. E ela relata isso. Que sentimento, né? E o namorado dela sacou o Fernando Pessoa para ela. E ela... Uau. Começou uma nova paixão. Nada mal. Era o fim de um relacionamento e o início de outro, né? Por que não? Ficou muito sentido. Porque para mim eu também tenho isso com o livro, né? Eu gosto de escrever. Eu rabisco também. Rabiscar. Eu gosto de... E eu fico muito triste. Uma vez uma amiga perdeu o livro Mulheres. E eu falava, amiga, eu quero tanto aquele livro de volta. Ela, amiga, eu perdi. Poxa, ela vai comprar outro. Mas não é outro livro que eu quero. Eu quero aquele mesmo. Posso te emprestar, amiga. Eu tenho. Eu tenho. Qual foi o livro que mais marcou você nos últimos tempos? Não vou ser má de perguntar na vida toda. Se você quiser responder, tudo bem. Mas nos últimos tempos e por quê? Porque deu para perceber que pela tua escolha, e a gente já sabe, você é apaixonada por literatura. Qual o livro que mais te marcou aí nos últimos meses? Eu trouxe a Ciranda das Mulheres Sabeas, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. E a Clarice Píncula, a Marina Colassanti, o Eduardo Galeano têm sido as leituras que mais têm marcado. Marina já esteve aqui no programa. Sério? Maravilhosésima. Eu tive um encontro com ela num encontro de literaturas em Pernambuco. Conheci pela primeira vez. Eu fiquei encantada com aquela mulher. Fiquei louca e ela contou uma poema, que eu sou uma mulher que sempre achei bonito menstruar. E eu assim... É essa, é essa. Conheci essa mulher. Então, eu tenho um estudo na temática do universo feminino, que é o projeto que eu tenho, que se chama Pátia Mama. Então, a Clarice Píncula, na Ciranda das Mulheres Sábias, nas Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, maravilhoso. Mulheres do Eduardo Galeano, a Marina Colassanti, são referências de pesquisa sobre o universo feminino. E são as leituras que eu mais tenho feito. Quer dizer, o universo feminino é uma coisa que chama muita atenção, que te encanta muito e que é uma bandeira até que você levanta, né, Kika? Porque, assim, eu já discuti isso aqui com pessoas ligadas ao movimento, sobre educação das meninas, educação de gêneros, né, aquela coisa cor de rosa só pra menina, azul só pra menino, menina que tem que ajudar a mãe a arrumar a casa, menino não. E a gente vê na nossa sociedade, a gente pensa assim, ah, não, a gente é moderno, a gente se acha muito moderno. Mas quando a gente lê alguma notícia, sabe de algum caso, a gente fala assim, caramba! E pior que não é um caso, um são dois casos, são vários casos. Então, assim, a nossa sociedade ainda sofre muito com o machismo. Como é que vocês veem isso quando vocês, por exemplo, contam uma história e como é que vocês trabalham isso na contação de histórias? Com a Pachamama, quando eu fiz 30 anos, eu tava numa descoberta minha com relação a uma mulher que eu sou, né, dessa coisa do, né, desse lugar meu quanto mulher no mundo. Então, nesse trabalho, eu faço uma copilação. Quando eu lido com o universo feminino, pra dialogar sobre o universo feminino, eu copilo. Eu vou selecionando as histórias que tem uma temática feminina que precisa ser dita pros adolescentes, pras crianças, pros adultos. E tenho como base, né, as sabedorias que eu aprendo com a Clarice Píncula, né, que a Clarice Píncula, esse livro, é como se fosse uma bíblia pra mim, assim, com relação ao valor da sabedoria das mulheres, da nossa ancestralidade. Quando eu faço a Dona Mocinha, que é o personagem que eu tenho, que é a minha bisavó, eu tô resgatando uma ancestralidade e uma sabedoria feminina. Então, eu não lido na contação de histórias de uma forma didática sobre o machismo. Eu lido de uma forma mais poética com relação a esse... Isso, né, o livro, ele educa sim, né, contando uma história, eu tive aqui a FML Pepper, que é uma best-seller, e ela escreveu uma trilogia sobre o encontro de uma menina que é filha do mal, mas que é tudo de bom, com a morte, ela se apaixona pela morte. E aí ela tava falando, ah, poxa, porque aí eu quis passar o seguinte, a morte não era feia, era um cara de olhos azuis, e ele era vilão, mas não era de todo vilão, então tem essa coisa cinza do ser humano que não é, a gente não é nem a bruxa má, nem a princesinha ou a chapeuzinha vermelha, a gente tem tudo dentro da gente. Então, que ela quis trabalhar isso, que tinha vários clãs na história dela, e assim, tinha um clã que era mais violento, então que tinha mortes mais violentas, tinha um clã que era mais tranquilo, então que tinha mortes mais tranquilas, pra mostrar também essa face, as faces da morte, né, que não é aquela coisa, ai, apavorante, que faz parte da vida e depende de como você, dependendo de como você leva a sua vida, você tende a ter uma morte mais tranquila ou uma morte mais... Então, o que eu digo é, em relação a isso, as histórias que você conta, que passam essas mensagens, né, sobre a importância do feminino, sobre esse poder feminino, que infelizmente é pouco valorizado na nossa sociedade. Como é que é a aceitação, como é que eles recebem isso? Os adolescentes ficam meio chocados, tem resistência, não tem, eles se acham ali. O que você percebe das plateias, Kika? Quando eu faço essas apresentações pra adolescentes, primeiro eles ficam, né, pensam, ai, contação de histórias pra criança, aquela coisa meio, né... Só que eu tenho uma relação muito direta, de olho no olho, seja com criança, seja com adulto, seja com adolescente. Então, eles ficam muito surpresos com algumas histórias. Que eu até trouxe, né, num outro programa, que são as histórias também do Eduardo Galeano. Eles são bem abertos e receptivos, assim, ficam curiosos, né. Tem canções que eu, tem canções que eu canto no meio da história, que pra eles é muito novo, né. Então, a receptividade é boa. É boa. É a coisa do olhar desacostumado. Vou voltar ao olhar desacostumado, gostei. Fernanda, falando em livros, né, de um livro que fala da paixão pelos livros, qual o livro que mais te encantou aí nos últimos tempos? Então, ouvindo a Kika falar, na verdade, o que me veio primeiro na cabeça, não um livro especificamente, mas um lugar, né, que é a Biblioteca Municipal Popular de Santa Tereza, que é o bairro que eu fui criada. E eu me lembro que, assim que eu comecei a ter uma autonomia de sair de casa sozinha, um dos primeiros lugares que eu mais fui era ir a pé naquela casa. E eu me lembro que era uma casa, que me encantou o formato da casa. E aí eu entrava e pegava os livros emprestados. E os livros, assim, eu sempre me lembro que eu sempre lia antes de dormir na minha cama, assim, né, quando fechava a porta e ficava no meu mundo ali. Então, o livro, ele, antes de dormir, ele também foi um acolhimento. Eu me lembro que aí as histórias eram de terror, que eu gostava, assim. Jura? E você conseguia dormir numa boa? Numa boa, adorava. Ah, eu sempre fui tão impressionada, menina. Eu ficava, adorava filme de terror quando era mais nova. Não, o filme já me assustava mais. Mas aí a minha avó falava assim, ah, fica assistindo esses negócios, depois não vai conseguir dormir. Tinha pesadelo meu. Mas continua contando, fala. Não, então, o filme realmente é uma linguagem que é mais impactante, né? Mas o livro era um objeto que eu pego ele, né? Então a gente tem, de alguma certa forma, um pouco de controle, né? A imagem, o som, ela já entra de uma forma mais dilacionante, pelo menos para mim. E aí era a Agatha Christie, Sherlock Holmes, enfim, tinha uma... Me lembro também que tinha um jogo de tabuleiro que eu brincava com os amigos, então também unia um pouco a leitura com o jogo, né? É mesmo? Como assim? Era um jogo chamado Scots Landar, que era um jogo super de detetive. Também tinha o detetive, então eu me lembro que eu jogava muito esse jogo com os amigos e aí escolhia livros nessa temática. Olha que barato, gente. Muito legal. Então me veio, engraçado, que você lendo me veio essa memória que há muito não me vinha, né? Então... Como é bacana, né? Até a gente falando de literatura, falando de livros, as memórias vêm e a gente consegue resgatar essa parte que é tão importante na nossa vida, que é de construção, né? São os nossos alicerces, é a nossa base. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Já acabou, por incrível que pareça, passar muito rápido. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso. Amém. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. O riso de Eduardo Galeano. Era uma vez, numa floresta, um homem guerreiro que resolveu descansar embaixo de uma árvore. Em cima da árvore havia um morcego que queria fazer amizade com aquele guerreiro, mas não falava sua língua. Então, usou as suas unhas para fazer carinho na cabeça do guerreiro. Ele ria, 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 gargalhava, até que caiu no chão de tanto rir, enfraquecido com a gargalhada. Rapidamente, todos da aldeia ficaram sabendo que o guerreiro caiu no chão por conta do riso. E então, fizeram uma assembleia e decidiram que o homem não tinha mais direito de rir. somente as mulheres e as crianças.